Que curioso, e aqui hoje a gente vai assim, gente, anda muito travando o nosso ventilador, trava aquelas buchas, então o que é que eu vou fazer? Eu vou te socar as buchas, né, a gente vai colocar rolamentos, esse rolamento pequenininho aqui, aqui daqui pra cá é um rolamento 30 milímetros e 8, que é justamente aqui onde vamos encaixar, que dá certinho, 8 milímetros esse buraquinho aqui, ó, que não tem, entendeu? Entra justinho, onde eu vou colocar ele aqui, mas o problema é que ele vai ficar com folga, né? Você pode reparar aí, ó, ele vai ter uma folga aí, né, então o parafuso vai ficar, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar, a gente vai usar um cano pra servir também de bucha, então o cano é esse aqui, um cano de 25 milímetros, né, o normal é aquele de 20, então esse 25, eu vou plugar ele aqui e vou serrar ele aqui. Pra quem lembra aqui, o canal Que Curioso, só pra lembrar aqui, a gente já, né, já fez aí a poltrona do papai e a gente vai fazer aqui agora esse procedimento, que é, porque quando trava, né, fica difícil, né? Então eu vou explicar, né, a gente vai desparafusar pra colocar desse lado aqui, ó, vamos colocar outra bucha, vou mostrar pra você também passo a passo, entendeu? Aqui, e aí a gente vai fazer um processo também de colagem, né? A gente vai colocar a bucha aqui bem justinha, a gente vai colocar também um adesivo, né, entendeu? Um adesivo super colante pra ir plugar, legal também pra não soltar, entendeu? Então vamos lá, passa a passo aqui no canal Que Curioso, colocando rolamento pra melhorar durabilidade, né, e não travar aqui as hélices, rolamentos para melhorar o ventilador. Canal Que Curioso! Pessoal, no Que Curioso aqui explicando pra vocês, né, desmontei aqui ele, né, e estamos aqui no processo, né, de explicar pra vocês, como nessa parte aqui, que é a parte de trás, né, ela tava assim mais ou menos, ó, né, ela fica assim, entendeu? Então o que eu fiz aqui, ó, vocês podem bater por aqui, ó, você bate aqui, que ela sai, ó, com chave de fenda, você bate e ela vai, ó, vai cair, entendeu? Entendeu? Então vai sair essas peças. Então o que a gente tá fazendo aqui, né, como eu falei, eu tô colocando de 25 e aqui, esse aqui que é o rolamento, que é 30 milímetros e aqui é esse buraco, aqui é 8 milímetros, que ele, como eu falei, é o rolamento, se você for aí, pessoal que pende retentor e essas coisas, o rolamento é o 608, entendeu? E que ele seja esse buraco de 8 milímetros, entendeu? Então o que eu fiz, é, já acerrei aqui o cano, já coloquei ele aqui e eu expandi um cano, né, né, esquentei, eu expandi ele, né, nesse formato aqui, que é pra ele acabar aqui dentro, né, é igual aquele procedimento que a gente faz, né, de quentura, eu esquentei, coloquei o cano e ele expandiu e eu já acerrei logo, entendeu? Porque como é que vai ficar aqui, ó, ele vai encaixar aqui, ó, como é que ele vai encaixar aqui essa bucha e depois eu venho aqui também e vou colocar aqui, entendeu? Porque ele vai ficar justinho e também eu vou passar cola depois aqui nas beiradas, então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, né, uma bucha dentro da outra bucha. Como eu expliquei, eu expandi o cano, né, eu expandi, coloquei um cano dentro do outro com a quentura e ele ficou naquele jeito. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o cano. Vou explicar pra vocês, galera, esse é o procedimento aqui, né, eu esquentei, né, e depois cerrei, né, a gente coloca um cano dentro do outro, um cano de 25mm, ele expande aqui porque eu esquentei e aqui ficou maior, porque aí no caso, como eu falei, né, ele vai encaixar aqui dentro, né, então eu cortei e ele ficou aqui do mesmo tamanho e a espessura, né, do rolamento. Aqui eu vou colocar, como eu falei, e vou colocar desse jeito aqui, ó, entendeu? E depois eu vou passar uma cola adesiva pra ficar mais resistente, entendeu? Pra ficar bem fixo. Então, passo a passo eu explico pra vocês. Canal que curioso, colocando o rolamento pra melhorar o desempenho do ventilador. Galera, tá aqui, né, coloquei as duas bucha aqui, né, tá bem encaixadinho, entendeu? A outra eu tô fazendo aqui, né. Explicando o seguinte, galera, que outros ventiladores, as duas partes é mais ou menos parecida com essa, essa aqui é do fundo, mas a outra parte também se parece. Então eu vou colocar duas buchas em outros ventiladores, se o caso for nesse sistema, entendeu? Mas você pode ver que isso aqui é diferente, ó. Isso aqui eu vou colocar ela aqui, ó. No caso, a bucha, ela vai ficar mais ou menos por aqui, entendeu? Eu tô fazendo a bucha aqui. No caso, se precisar, né, o cano aqui também, eu usei uma lima, né, pra lixar um pouquinho, pra ela encaixar direitinho. E aqui você pode também fazer uso aqui, né, do alicate. Né, pra ela ajudar a fixar melhor. Entendeu? Aqui, entendeu? Aí você vai empurrando aí, ó. Vai empurrando, daqui a pouco ela vai estar tudo certinho. Aqui você pode usar no alicate, né, com cuidado pra não danificar o rolamento. E tá aqui, canal, o que curioso, daqui a pouco a gente vai montando aí, né, vamos mostrar também funcionando, né, o ventilador, como vai ficar, ok? Oi, pessoal, e estamos aqui no que curioso. Aqui você já tá vendo a bucha aí no lugar, entendeu? É uma fase agora que eu vou montar aqui também a bucha, tá vendo? Só pra testar aqui, ó, a velocidade que ela já fica, ó. Entendeu? Estamos aqui, já botou a bucha aqui nessa parte. Pra explicar, pessoal, como é que é outros, né, a frente de outros. Já que eu falei que essa frente aqui, ela é diferente, ó. Né? É aqui pra fora, no meu caso, que eu vou colocar. Essa aqui é diferente, né? Ela é mais ou menos parecida com essa peça aqui que eu falei, né? Aqui, ó, entendeu? Aqui, ó. Então, vai ser a mesma coisa, ela vai ser duas buchas aqui. E o que é que faz também, né? Que se precisar, eu peguei e iluí mais essa parte aqui, entendeu? Até quando eu tirei as rebarbas, lixei um pouquinho, pra acabei justamente a bucha bem certinho, como coube nessa parte aqui, tá vendo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui no Clique Curioso, vamos montar e também testar, pra mostrar ele funcionando, como ficou, entendeu? Então, daqui a pouco, a gente vai montar aqui. Pessoal, aqui montado, entendeu? Tá aí a bucha, aí como é que ficou, entendeu? Tá aí. Vamos ver aqui, vou botar uma hélice pra você ver como é que tá funcionando, entendeu? Pra ver se tá travando ou não, entendeu? Destante aí, uma pausa pra você saber como é que tá funcionando com a hélice. Pessoal, tá aqui montando, coloquei a hélice, e vamos ligar pra ver como é que fica, entendeu? Vamos lá. Tá aqui, pessoal. Tá vendo aí, ó. Bem forte mesmo, entendeu? Tá aí rodando. E aí, tá aí, que curioso, né? Você trocando as buchas aí do ventilador e colocando o rolamento. Olha a velocidade. O vento tá legal mesmo, entendeu? Funcionando o seu pimpa. E aí, quem gostou, dá um like, se inscreva aí, entendeu? Que vamos colocar mais material aí pra vocês. Que curioso, ir trocando bucha por rolamentos. Ficou massa pra caramba aí, ó. Ventilando, muito bom mesmo, viu? Olha a velocidade. Vamos desligar. Ok? Então, aí, quem gostou, dá um like. Se inscreva aí no canal. Que curioso, variedades. Anos. E aí